E o que você acha que vem aí nessa atual conjectura aí de governo Lula? E a perspectiva agora para o governo Lula, na minha avaliação, é a pior possível. É um governo que já anunciou que já vai querer aprovar uma PEC para furar em mais de 200 bilhões de reais o teto de gastos. Então mais de 200 bi de rombo. Já começa dando rombo sem começar. É, assim, a gente já está assumindo um rombo da PEC kamikaze, que os petistas votaram junto com os bolsonaristas e já criou um rombo de 230 bi de reais. Já vai criar mais 200 bi com o Lula. E o Lula que também sempre atacou o orçamento secreto, né, que é... Foi ele que criou, afinal, a resposta. Não, não, quem criou o orçamento secreto foi o Bolsonaro junto com o Congresso Nacional. Mas o Lula disse que ia acabar, que era o maior escândalo de corrupção da história, e agora ele está falando, não, veja bem, a gente pode remanejar, a gente pode remodelar o orçamento secreto. Então, para mim, ele vem com uma pauta que destrói nossa economia, porque cria dívida, aumenta taxa de juros, aumenta inflação, dificulta investimento. Voltou já, já teve uma ligação com o Maduro falando que vai retomar o projeto bilateral de desenvolvimento. Projeto bilateral de desenvolvimento com a Venezuela, assim, você me desculpa, mas não tem nada contra os venezuelanos, né, pelo contrário. Acho que o povo venezuelano sofre muito e merece a nossa solidariedade. Agora, não há nenhuma parceria econômica que a gente possa fazer com a Venezuela que seja benéfica para o Brasil. A única coisa que vai acontecer é a gente financiar a ditadura, financiar obras lá, como já aconteceu durante os governos petistas, e sofrer com o nosso bolso. E, para além disso, a pauta que mais me preocupa no Lula, que é a pauta de vingança, que é a pauta de perseguir todos aqueles, como a gente lutou pelo impeachment, como todos os outros que foram contra o PT, serem perseguidos agora no governo Lula por ter feito oposição durante esse tempo todo. Porque, vamos lembrar, ele foi preso, passou o tempo preso, e, para mim, ele vai voltar com sangue nos olhos, cara. Você não acha que, hoje, com a bancada do Senado e com a bancada de deputados federais, sendo mais de 50% de direita conservadora, não possa, meio que, reter ele? É, mais de 50% eu acho que não, porque, assim, o Congresso, querendo ou não, ainda a maior parte é o que a gente chama de centrão, que é o deputado que não é nem de direita nem de esquerda, que apoia o governo que está lá em troca de levar recursos para o seu estado, né, de levar emendas, creche, hospital, escola, asfalto para o seu estado. É isso que a gente chama de centrão e essa é a maioria. A gente não tem uma, quem dera, a gente tivesse 50% mais de direita, cara. Esse aqui é um estudo que eu recebi de uma empresa, uma empresa conceituada, é da CBC, tá? Da ANIAM, ela trabalha dentro do próprio Congresso Nacional, e ele vem aqui especificando os partidos que estavam em união à direita, né? Na questão... Então, mas aí não dá para você considerar o partido que estava com o Bolsonaro como partido de direita, porque eram os partidos que estavam com o Lula e com a Dilma também, né? Antes disso. Antes disso, né? E centro querendo fazer parte de uma pequena fatia da parcela aqui do negócio. Não, cara, desculpa, mas a maior parte é de gente fisiológica que não tem posicionamento que vai estar lá, independentemente de quem seja o presidente. Certo. Você pode ver agora, o próprio presidente do partido do Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, com certeza vai fazer acordo com o PT. Ele foi um mensaleiro preso, Junho, foi... Os caras foram colegas de cadeia, não vão fazer acordo. Para mim é muito evidente que vai ter sim essa coalizão. Agora, que é um Congresso mais de direita do que os outros congressos e que isso facilita fazer oposição ao Lula, isso é verdade. Principalmente no Senado. Acho que o Senado tem um perfil ainda mais de direita do que a Câmara. A Câmara ainda tem a maioria sendo do Centrão. Sendo desses deputados que, pô, não tem o menor pudor em um dia estar com o Bolsonaro, no outro dia estar com o Lula. Vai do que seja conveniente. É, exatamente. Mas se... Uma vez, bom, no primeiro ano de... Primeiro ano que eu entrei lá na Câmara dos Deputados, né? Eu conversei com um deputado do MDB, né? E aí eu estava conversando com ele sobre, pô, o líder do governo Bolsonaro e tal, no Senado, ele tinha sido líder do governo Dilma também e se eles não tinham nenhum constrangimento nisso, falaram, pô, cara, não é possível que vocês assumem tão... Não ter lado, não ter posição, né? Independentemente de quem esteja no poder, vocês estão lá não só participando do governo, mas estão no cargo de liderança no governo. Aí ele me falou o seguinte, não é que a gente não tenha posição, pelo contrário. A gente tem uma posição muito clara, muito firme. A nossa posição é sempre a posição do governo, independentemente de quem esteja lá. Então esse é o posicionamento da maior parte dos caras. Mas você se enquadra também nesse requisito? Vou dar onde o governo manda? É o contrário. Eu fui mais de oposição do que qualquer outra coisa, né? Eu mais me oponho e fiscalizo o governo do que qualquer outra coisa, independentemente de qual governo seja, de direita ou de esquerda. Se traz suas promessas, se atenta contra a democracia, se tem escândalo de corrupção, eu estou lá para fiscalizar, independentemente de qual seja de ideologia. Eu sou de direita e acabei de sair de um mandato de oposição a um governo de direita. Ah, o Bolsonaro é de direita. O Bolsonaro está no meu mesmo espectro político. Se tem escândalo de corrupção no governo, eu vou fiscalizar da mesma maneira como se fosse um governo de esquerda. Se tem autoritarismo, eu vou denunciar da mesma maneira como eu faria com um governo de esquerda. Se tem aliança com o PT para blindar deputados para eles não irem para a cadeia, como teve na PEC da impunidade, eu vou denunciar da mesma maneira. Se tem PEC para se vingar de promotor que investiga a corrupção, como teve, eu vou denunciar da mesma maneira. Se o cara nomeia um Procurador-Geral da República que é um petista, que não investigou nenhum petista, que não investigou ninguém do Centrão, que não denunciou ninguém, que nenhum deputado foi preso por causa da atuação do PGR e por escândalo de corrupção, eu vou denunciar mesmo que quem tenha nomeado esse PGR seja um sujeito de direita, porque eu acho que isso é bom para a própria direita. A própria direita precisa ser íntegra, a própria direita precisa se fiscalizar e precisa ser coerente para ter força para vencer a esquerda. Se não, se estiver cheia de incoerência, se estiver cheia de fragilidade e só com gente que dá tapinha nas costas, o amigo não é aquele cara que está sempre com você na festa, que está sempre dizendo que você está bem, que está sempre dizendo que você está bonito, que você está rico, que está tudo dando certo. Esse é o legal, né? Esse aí é o fingido, o amigo é aquele cara que fala, cara, está uma merda, você está feio, você está com bafo. O amigo é o cara que fala, você está doente, sua empresa está indo mal. E aí